Vem Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Sous-titrage Société Radio-Canada Nunca estou metido Para o colchão de sua lança Deus conseguiu a preparar O meu, 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 meu... É pra fazer Até o meu Senhor É pra fazer Até o meu Senhor Deus me ensinou 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 Vem Jesus, vem Jesus 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 Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós pensamos, ela pra você, Jesus. Vamos lá, vamos lá!